Enfim, chegou a hora da gente aprender calça bermuda, bermuda saia, a parte de baixo que vocês me pediram para que eu ensinasse. Então, pra começar, eu resolvi ensinar a fazer uma calça, na verdade, essa bermuda saia que tá super em alta, essa tendência midi, e aproveitar pra te dar todas as referências de como é que você pode fazer uma calça ou uma bermuda baseado num shortinho que você tiver em casa. É importante que você siga o passo a passo e analise direitinho o seu tecido e o tecido que é o short de sua referência, pra que dê tudo certo. Deixei tudo explicadinho por aqui pra não ter erro. Assim, você vai conseguir fazer suas calças e bermudas sem precisar necessariamente saber sobre modelagens. Aos poucos, eu vou te dando todas as dicas por aqui e eu tenho certeza que você vai arrasar na modelagem. Não se esquece de se inscrever no canal, porque eu tô preparando muito conteúdo legal pra você acompanhar e ter efetivamente a sua independência na hora de fazer as suas próprias roupas. Como a gente ainda não fez nenhuma aula de construção de molde pra bermuda ou pra calça, então, nós vamos construir essa calça baseada em uns shorts. E a primeira coisa, a mais importante que deve ser feita, posicionar os shorts de uma forma que ele fique reta com o tecido. E aí, nós vamos fazer uma marcação com um giz que apaga, tá? A gente vai usar um gizinho que depois ele sai. Então, nós vamos marcar a metade deste tamanho da barra, fazer uma marcação e depois, aqui em cima, ver a metade entre a costura e a parte aonde começa o zíper. E então, a gente vai colocar uma régua baseada na marcação inicial e na marcação final e vamos fazer um risco. Esse aqui é como se fosse o vinco da calça, tá? O vinco dos shorts. Essa marcação, ela é importante porque é onde o shorts, ele vai estar centralizado. Pra depois não ter perigo daquela calça ficar toda torta na barra. Depois de fazer esse risco, essa marcação, a gente vai pegar a régua e riscar a continuidade dessa marcação. Como o meu giz é claro e o meu tecido também, eu coloquei esses alfinetes aqui pra me indicar esse risco de continuação desta marcação que a gente fez. Esse meu shorts, ele fica soltinho, fica larguinho. Ele é de um tecido que não estica, porém, esse tecido que eu escolhi pra fazer a minha calça, ele tem um pouco de elastano. Eu acho legal pra sua primeira modelagem fazer exatamente assim. Um tecido plano que não estica dos shorts, um shorts que fique meio soltinho pra você. E você usar um tecido que tenha um pouco de elastano. Assim, você vai poder construir o molde da sua calça muito mais fácil e de forma que ele realmente fique bom no seu corpo. A segunda marcação que eu vou fazer é o cavalo da minha calça. Então, eu vou dobrar aqui, deixar ele bem certinho e só vou copiar esse cavalo sem nenhuma sobra pra costura, tá? Lembrando que eu só estou fazendo ele aqui, porque esse tecido estica e esse não. Então, eu não corro o risco da minha calça ficar apertada. Depois, eu levanto um pouco essa borda da parte do traseiro e vou copiar a parte da frente. Então, você já pode ver que ele tem um leve arredondado subindo um pouco mais pra lateral. E depois, eu vou copiar esta lateral aqui, igualzinha, até chegar mais ou menos em torno de 15 centímetros. Então, esta lateral aqui, eu estou copiando idêntica à dos shorts, até os 15 centímetros. Eu quero que a minha calça fique bem acinturada. E esse shorts meu de modelo, ele não fica muito na cintura. Ele fica um pouco mais abaixo da minha cintura. Então, por isso que eu copiei essa medida aqui. Porque daqui pra cima, eu depois ainda vou jogar um cos. Então, eu quero que a minha calça fique mais alta do que essa medida que eu tenho de referência. O próximo passo vai ser aqui, a construção das pernas da minha calça. Então, eu vou medir a barra. Eu vou fazer um risco aqui, que é esse risco, perpendicular a esta beirada do tecido. Eu quero que a minha barra fique com 40 centímetros de largura. É uma barra bem largona. Então, eu vou posicionar a minha régua nos 20 centímetros aqui nessa linha central que a gente já marcou. E vou marcar 20 centímetros pra lá e 20 centímetros pra cá. Então, a barra total vai ficar com 40 centímetros. Depois de eu ter feito essa marcação de barra, é só eu ligar os pontos. Esse ponto aqui, até chegar... No final do meu cavalo, que eu já tinha marcado. E ligar este outro ponto aqui, que é a lateral da minha calça... Até aquele ponto dos 15 centímetros que eu fiz igual a lateral. Então, depois de todas essas marcações, eu já tenho toda a estrutura da frente da minha calça. Eu tenho toda a parte centralizada da calça, a barra, aquele é o entrepernas, o cavalo da frente, a cintura e a lateral da minha calça. Então, é só eu recortar pra fazer a construção das costas baseada nessa frente aqui, que a gente já mediu e já fez o molde. Então, a gente vai alinhar certinho a parte da frente, que a gente já cortou, em cima do restante do tecido. E deixar a parte da barra lá embaixo, na parte de baixo do tecido. Como nós vamos construir esse traseiro? Nós vamos deixar três dedos daqui, dessa parte do cavalo da frente, pra dentro. E subir três dedos. Então, três dedos pra dentro, três dedos pra cima. Fazer uma reta e depois unir este pedaço aqui com a lateral da calça. Então, vai formar um triângulo. Já a parte do cavalo, aonde termina o cavalo da frente, nós vamos posicionar dois dedos e vir mais pra frente. Depois desse risco pronto e esse outro risco pronto, a gente vai tirar a parte da frente e arredondar pra esse risco encontrar com esse. Então, o cavalo do traseiro, ele é maior mesmo, tá? A parte lateral, nós vamos deixar igual, pelo menos 15 centímetros. E depois, a gente vai começar a abrir um pouco mais, tá vendo o risco diferente aqui do tecido, olha? Ele tá abrindo, até ele ficar com um centímetro maior do que essa parte da frente. Então, a parte do traseiro, ela é um centímetro maior para a lateral até o final. Aqui, no cavalo, é a mesma coisa. A gente vai começar a entrar o cavalo um pouquinho e deixar também um centímetro maior que a parte da frente. Então, não esqueça disso, que é importante, pra calça dar um bom caimento, ela precisa ter no traseiro um centímetro a mais para o lado do entrepernas e um centímetro a mais para a lateral da sua calça. Pra fazer o cos, eu vou cortar quatro tiras arredondadas. Um leve arredondado, porque eu prefiro esse cos que tem o arredondado, porque fica bem mais bonito na cintura. Não vou me preocupar na hora de tirar a tira, como que eu vou cortar lá no final. Simplesmente, vou pegar o tecido, arredondar, medir a altura do cos que eu desejo, e depois cortar a parte de baixo e copiar mais três tiras. Pra eu fazer a medida desse cos corretamente, eu vou separar duas tiras pra fazer a parte do traseiro e duas tiras pra fazer a parte da frente. Eu vou forrar esse cos, então, por isso que eu preciso de duas tiras pra fazer a parte de trás e duas tiras pra fazer a parte da frente. Essa tira tá dobrada, porque eu já cortei com o tecido dobrado. Pra construir o cos do traseiro, eu vou colocar minhas duas tiras dobradas ao meio, aqui, nesta posição que ela fique reta com o cavalo das costas. E vou fazer uma marcação nela no final da cintura, que é onde é a parte lateral da minha calça. Então, eu vou posicionar a tira, curvar levemente, pra que eu saiba o final. Vou posicionar novamente rente aqui com a parte do cavalo, e vou fazer um risco subindo na diagonal pra acinturar um pouco mais aqui o meu cos. Pra construir o cos da frente, eu vou fazer a mesma coisa. Posicionar esta parte reta da minha tira com o meu cavalo da frente. E como aqui eu vou colocar um zíper invisível, eu já posso dividir ao meio essa minha tira. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz na parte de trás. Vou colocar, encaixar bem aqui, marcar a minha parte da lateral, voltar o meu cos rente com o cavalo da frente. E fazer esta linha meio que na diagonal, como se fosse acinturando a minha calça e cortar. Agora, é hora de montar a estrutura da calça, deixando um pedaço do cavalo da frente aberto pra colocar o zíper invisível. E aí, você prova a calça. Se ela ficar um pouco larga, você pode tirar esse biquinho aqui da lateral, arredondando um pouco mais, pra que ela fique mais acinturada. Se não, é só colocar o cos no lugar. Se eu abrir esse cos traseiro aqui, eu tenho ele arredondado certinho pra envolver a minha cintura. Como ele estava dobrado e eu tirei duas tiras, eu tenho as duas tiras iguais do meu cos traseiro. Pra montar a calça, você vai fechar somente em torno de uns quatro dedos aqui do cavalo da frente, deixando o restante aberto, que é onde vai ser colocado o zíper. E depois, vai fechar totalmente o cavalo do traseiro. Depois de fechar o cavalo da frente e das costas, é hora de fechar a calça. Você vai colocar direito com direito do tecido, vai fazer toda a costura lateral, de cima até embaixo. E da mesma forma, do outro lado, de cima até embaixo. Depois, é hora de fechar o entrepernas, e você vai colocar a costura do cavalo da frente, em cima da costura do cavalo do traseiro, e fechar o entrepernas. Se você tiver mais experiência, pode fechar de uma barra até a outra. Ou, você pode fechar também desde aqui até a barra, e depois voltar com a máquina e fechar daqui novamente até a barra. Pra fazer o cos, a gente vai unir todo aquele pedaço do cos do traseiro com um pedaço do cos da frente para um lado, e um pedaço do cos da frente para o outro. E vamos ter dois pedaços de cos. Aí, é só você colocar um em cima do outro, direito com direito, e fechar essa parte superior, e desvirar, pra que o cos fique duplo. Agora, é hora de você provar a calça, ver se tudo se encaixa, se está tudo bonitinho. E aí, então, é só colocar o cos e colocar o zíper invisível. Então, essa aqui é a cintura da calça que nós fizemos. Coloquei o zíper invisível aqui na frente, e o cos duplo. Eu espero que você tenha gostado e tenha entendido certinho como é o início dessa nossa construção. Eu vou preparar outros vídeos com outras formas pra você construir suas calças, suas bermudas, ou seus shorts. Então, se você tiver alguma dúvida, você também pode entrar em contato comigo na minha página do Facebook Faça Quase Tudo, ou pelo Instagram, arroba Macedo, underline Mayra. E eu te espero no próximo vídeo. E eu te espero no próximo vídeo.